E na City Hair Beauty você sai com... A cara da riqueza! A cara da riqueza, a Dani garante, viu? E pra não perder tempo, eu vou passar promoções pra você, promoções mesmo, da cabeça aos pés. Atenção garota, ó, Mega Hair na base de queratina com Dani Black por 400 reais. Limpeza de pele por 50 reais e pé e mão por 35 reais. Passa o telefone e endereço pra gente. Aqui na Luiz Facine, número 596, o telefone é 2458-5080. Ah, atenção noiva, tem promoção pra você também, viu? Pacote completo por 420 reais. City Hair Beauty, você é bonita, garota!